Os fatores que provocam os suicídios estão relacionados à saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo país com o maior número de depressivos nas Américas, com 5,8% da população ficando atrás somente dos Estados Unidos, com 5,9% de depressivos. Já a ansiedade afeta 18,6 milhões de brasileiros. São dados muito preocupantes e sobre isso eu converso agora com a psicóloga mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, Marcela Tete, também doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela já está conectada com a gente, é sergipana, mas morou 8 anos em outros estados. Tem toda essa bagagem para dar aqui como contribuição para os telespectadores. Bom dia, muito obrigada por essa conexão aqui com o Balanço Geral Manhã da TV Atalaia. Bem-vinda. A gente mostrou agora há pouco uma matéria mostrando justamente os dados do suicídio, que os números aumentaram nesse período de pandemia. Isso é preocupante. Como é que as pessoas podem observar os sinais, sinais de alerta em relação aos sintomas de depressão, ansiedade, síndromes? Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem com você, Tamirio? Tudo bem, espectador da TV? Nós podemos separar da seguinte forma. Existem os transtornos mentais comuns, tá certo? E os transtornos mentais graves. Durante a pandemia, em outras ocasiões da vida das pessoas, os transtornos mentais simples, os comuns, podem ser sentimentos de tristeza, tá certo? De abandono. Pode levar em consideração esquecimento, né? Você se sente um pouco isolado das pessoas. Esses sentimentos que, volta e meia, as pessoas relatam com grande preocupação, a gente está considerando que são comuns, tá certo? Especialmente em momentos de pandemia. Então, se você esquece um pouco do que faz, né? Se você acorda meio tristinho, em decorrência do que está acontecendo com a gente no mundo, isso não é de grande preocupação. No entanto, se você manifesta uma tristeza profunda por muito tempo, com dificuldade de levantar, com falta de interesse de ir ao trabalho, de se relacionar com as pessoas com quem você gosta, perdendo um pouco de paciência, a gente começa a entender que você tem um estado depressivo, que você começa a desenvolver, né? Esse transtorno mental grave chamado depressão. Caso também você comece, né? A manifestar batimentos cardíacos acelerados, sentir que o teu coração vai sair da boca, né? Você começa a suar bastante e muitas vezes te dá um medo exagerado do que vai acontecer contigo, a gente começa a identificar isso como ansiedade, quando você é uma pessoa que sofre de ansiedade. Então, se você nota esses sinais e talvez alguns outros que você possa estar conversando com profissionais, a gente começa a entender que você está precisando de uma reorganização da tua rotina para que você possa começar a valorizar as coisas que acontecem no teu cotidiano ou realmente precisando de uma ajuda psicotérpica ou psiquiátrica para superar esse problema. A orientação, então, quando a pessoa percebe que tem um desses sintomas, que a especialista acabou de citar, então é procurar uma especialista, alguém da área para poder realmente pedir ajuda. E os familiares que perceberem também alguém com esses sintomas também ajudar, né? Perfeito. Eu acho que a família é a primeira instância de detecção do problema. Então, se você nota que tem alguma pessoa da tua família com dificuldade mesmo de interação, meio inibido, né? Com um excesso de raiva, tensão, né? Explosões, talvez, de ânimo. Eu acredito que as pessoas que estão próximas são elas que notam essa variação comportamental, né? Essa variação de atitude. Muitas vezes a mudança no discurso, né? Se você tem aquela linguagem assim, ah, tudo eu, nada para mim funciona, né? Vai dar tudo errado. Eu já vi os sinais do universo de que isso não é para mim, né? Então, quando você começa com esse discurso meio pessimista, de alto boicote, começa a entender que essa pessoa talvez esteja sofrendo, de fato, de uma tristeza profunda, de depressão ou mesmo ansiedade, assim, medo, né? Exagerado do futuro. E sobre isso é importante uma simples escuta de um especialista. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar, inclusive, o número do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. É um serviço gratuito onde as pessoas podem entrar em contato para, sem precisar se identificar, pedir ajuda, de repente confessar que está sentindo esses sintomas, pedir uma orientação. As pessoas devem procurar esse serviço gratuito, né? Porque justamente aquelas pessoas que não têm condições de ter acesso a um plano de saúde ou pagar uma consulta particular, devem procurar ajuda através de outros serviços gratuitos. Mas não deixar achando que é bobagem, né? Não, é preciso entender que depressão, ansiedade ou outros transtornos, como, por exemplo, síndrome do pânico, né? Estresse pós-traumático não é tabu, tá? Quanto mais medo a gente tiver de dizer que tem, que se identifica dentro desse quadro, é pior. É muito importante que você receba ajuda, né? É muito importante que tenha uma equipe, né? Ou talvez um profissional especializado mesmo, que te ajude, de fato, a viver melhor. Veja, se você acorda triste pensando que vai dar tudo errado, tua vida já não é uma coisa muito interessante. Então, é importante que pessoas de fora, que entendam o seu problema com outro olhar, tá certo? Te apresente alternativas pra essa vida que a gente tá vivendo, pra que você realmente acorde feliz, né? Coma melhor, né? Se sinta feliz com as pessoas ao seu redor. Então, entenda que, às vezes, esse estado de baixo ânimo, né? Não é natural seu, não nasceu com você, né? Pode até ter se caracterizado desde a sua infância, mas existem coisas que você pode fazer pra que possa diminuir muito esse teu estado, muito essa sensação, ou, de fato, melhorar completamente a tua vida. Então, às vezes, a ajuda especialista, né? De um profissional voltado a essas questões, que conhece o perfil do indivíduo, né? E conhece as estratégias de mudança, né? Desse perfil, vai melhorar muito a vida. Então, é sim, é uma vantagem valorizar isso, valorizar essa ajuda profissional. Até porque depressão, síndrome do pânico, ansiedade, são problemas de saúde pública, e são assuntos que a gente deve tratar justamente pra levar ajuda a quem precisa. Por isso, é importante também a orientação profissional pra organização de rotina, prática da atividade física, que diminui bastante a ansiedade, e outras alternativas, né? Quais seriam essas alternativas que as pessoas podiam praticar pra melhorar a vida, pra poder se sentir melhor? Eu vou falar de coisas muito corriqueiras, que podem parecer um pouco bobo, mas estabelecer uma rotina mesmo de acordar, comer e dormir. Com a pandemia e o isolamento, as pessoas perderam um pouco a rotina, ou a disciplina doméstica. E quando você faz isso, você perde as suas referências. Se você não tem horário pra acordar e pra dormir, é como se o dia fosse um contínuo, e você de fato não descansa. Então, teu cérebro precisa ter ali estabelecido o horário de despertar, de agir, de interagir, e o horário de se recolher. Tá certo? Então, rotinas é importante. É importante interagir com as pessoas de quem você gosta, a família, os amigos. Usa o WhatsApp, usa as redes sociais. A gente tem salientado o uso da tecnologia para promover saúde mental. Veja que isso tá sendo bem importante. Faça atividades físicas. Se você não gosta de sair ao ar livre, faça dentro de casa, né? Um intensivo Tabata de 4 minutos, né? Um polichinelo de 2 minutinhos já vai fazer muita diferença. Já vai movimentar o teu sangue, né? Estimular o teu cérebro pra funcionar. Beba água mais vezes, coma saudável, né? Escolha alimentações saudáveis, porque isso, de fato, vai direcionar o tipo de pensamento que vai ser produzido pelo seu cérebro, tá certo? Busque fazer leituras, mantenha o teu cérebro ativo, faça palavras cruzadas, né? Coloca a tua cabeça pra funcionar. Não se deixa, sabe? O que a gente enfatiza, assim, se cuida. Você é o principal centro da sua atenção. Nesse momento, olha pra você. Valoriza você. Coloca você como sua prioridade. E aí, cuidados são muito importantes, assim, tem coisas que você gosta no teu cotidiano de fazer, escolhe fazer isso mais vezes durante a semana, sabe? Se presenteia, desfruta de algum luxo doméstico na tua casa com as pessoas de que você gosta mais vezes, pra que você, de fato, se sinta feliz. Não precisa, nesse momento, se sacrificar, achando que o sacrifício vai tornar você uma pessoa melhor. O sacrifício, muitas vezes, leva à tristeza e é um radicalismo de depois. Diga. Muito obrigada, então, por sua participação aqui na TV Atalaia, por essas orientações. A gente espera, sinceramente, que quem tenha escutado essas orientações, assistido nesse momento, tenha recebido, de fato, essa ajuda. Muito obrigada e bom dia. Eu que agradeço. Temos um bom dia.